Então, aí eu vou mostrar aqui mais ou menos como é que foi esse desenvolvimento, assim. Então, a versão 1, eu acabei não achando aqui os esboços que eu fiz na mão, né, que eu acho que é legal botar os esboços, mas a partir dos esboços das conversas com o Dutra, ali naquela coisa de guardanapo aqui no café, pensando como que seria, a gente fez uma versão bem preliminar, né, do que seria o casco, e aí fizemos alguns cálculos, estabilidade, resistência ou avanço para ver se fazia sentido ou não ter painel solar ou não, e aí fomos para uma versão um pouco mais, um conceito um pouco mais, assim, sólido com a versão 2. Então, aí isso aqui foi, eu fui fazendo isso aqui sozinho, só era eu e o Dutra no projeto, aí a gente modelou aqui uma versão inicial, versão 2, e aí depois, quando a gente começou a ver a atração do projeto, a gente começou a ver o interesse do projeto. Potencial do projeto. O potencial e o interesse das pessoas dentro da COP, né, lá no grupo do Instituto Amazônia Viva, a gente viu que o projeto, aí esse Instituto Amazônia Viva estava com um projeto grande de projetos econômicos na Amazônia, e quando a gente apresentou por aqui essa versão 2 aqui, foi o projeto campeão lá, que todo mundo só falava nele. É, caramba, que legal, cara, já fazia sucesso antes mesmo de existir como um projeto completo, então. Completo, é, então o pessoal ficou super animado, e aí a gente atacou, aí a gente começou a contar, aí contratamos o Yuri, contratamos o Rony, para realmente levar o projeto a cabo e chegar no detalhamento para poder construir, né, então é a versão 3 e 4 aqui que vocês estão vendo. Já é aqui a mão do Rony, então você vê que é, como eu falei, o salto de qualidade, né, minha maquete eletrônica aqui, né, um dinheiro naval fazendo isso aqui part-time, né, das minhas coisas como hobby. Jornada dupla, né, quer dizer, você é no seu trabalho, que, né, tá te pagando lá, você tem que fazer e tal, e, pô, quero fazer meu barco, quero fazer o barco e tal, você quer ir correndo atrás, sei lá, na madrugada, aí imagina o final de semana, né. Madrugada, final de semana, é. O que você faz de 6 às 10, de 10 da noite às 6 da manhã, né, verdade? Da manhã, o que? Dormir pra quê, né, dormir pra quê? E aí, aí chegamos nesse conceito, contratamos o Rony, e o Rony deu essa melhorada aqui, sensacional no projeto, e, claro, com a visão dele de designer de produto, né, e aí a gente, pra fechar mesmo a espiral e ter realmente um, vamos dizer assim, um aval de um segundo engenheiro naval olhando o projeto, a gente chamou o Yuri, né, da Vanguard, e ele chegou aqui nesse conceitozão final. Então, assim, a versão 2 era, como eu falei aqui, bem, bem tosca, né, vamos dizer, bem rápida, uma análise rápida da viabilidade técnica, um sketch eletrônico, aí a gente selecionou aqui, que foi até o final do projeto, na verdade, esse painel solar da São Paulo, que é flexível e tal, bem interessante, e todo o sistema propulsivo da Turquido, foi o que a gente selecionou, e a gente foi vendo que, realmente, das opções que a gente tinha, era melhor disparar. A Turquido é uma empresa holandesa que faz motorização elétrica pra embarcação, bateria também, ele tem uma diversa gama de produtos, assim, que são realmente muito bons, muito bons mesmo. Inclusive, são até um pouco pioneiros nessa parte de motorização elétrica, né, bacana. São, são, né, e aí chegamos nessa versão 2. E aí, como eu falei, o Rony entrou aqui na versão 4, então a gente tem uma renderização bem melhor da embarcação, né, ele fez uma vista aqui interna, né, fez aqui toda a parte de comando do piloto. Olha só que legal. A gente vê aqui os bancos, né, internas, com compartimento estanque abaixo dos bancos, região de carga, região pra fazer o storage aqui do Escolha de Salva-Vidas, armazenamento do Escolha de Salva-Vidas. Então ele deu aquela melhorada, assim, né. Deu um tapa. Deu um tapa. E o legal é que, pra quem não tá vendo, né, quer dizer, é mesmo uma canoa, né, uma canoa e, assim, bem inspirada na forma de embarcações tradicionais, as típicas voadeiras, talvez, ali da região norte, nordeste, né. Exato. Você vê muito mesmo, muito dessas embarcações, pra quem teve, né, na região norte, você vê muito até hoje embarcações com aquele motorzinho de eixo, né, motor de popo de eixo. Então, quer dizer, eu vejo muito disso nesses desenhos. Você se inspirou muito nisso aí, pra conceber o desenho inicial, né, Henrique? É, com certeza. Não tem como você mudar muito, não tem como você fazer uma mudança radical no tipo de embarcação que aquela população tá acostumada, né. Então, não adianta, assim. A gente fez uma coisa bem parecida com o que eles já estão acostumados a usar. Tá, certo. E, além disso, esse projeto também foi muito inspirado no Cara Solar. Cara Solar é um projeto bem parecido, é uma embarcação de transporte, só que é só de transporte de passageiros pra região amazônica, só que é região amazônica no Peru. Foi feito, é um projeto feito por um americano. Eu até ia botar aqui na apresentação, mas depois pode pesquisar Cara Solar com K. K-A-R-A. A gente bota depois na descrição do vídeo, no YouTube e tal, pra quem precisar. É legal colocar, porque aí eu fui um engenheiro, um arquiteto naval americano, que fez lá na região amazônica do Peru. E ele usou, na verdade, uma embarcação típica da população lá. Ele só, na verdade, adaptou o teto e os painéis solares. Então, a canoa que ele usou era uma canoa de madeira mesmo, feita de tronco, bem típico, assim. Caramba, que legal. É, e aí a gente fez esse projeto, assim, que, claro, é um pouco mais moderno, vamos dizer, mas com a cabeça de ser um pouco mais eficiente, né? Ser mais leve, mais robusto. E uma coisa que seja também fácil de construir. Porque o alumínio, no final das contas, não é tão difícil, assim, de construir. É uma questão, até ia te perguntar isso, ia deixar pro fim da apresentação, mas é, você fazer em alumínio hoje já não é mais um desafio tão grande, né? Mas eu achei interessante vocês proporem isso, quer dizer, como uma coisa que tá ali, né? Pode ser desenvolvida, pode ser construída, até mesmo na região norte, se bobear, né? É, não é um bicho de sete cabeças, né? E o alumínio, na verdade, você consegue usar muitas ferramentas de marcenaria, né? As mesmas ferramentas que você usa pra madeira, você consegue usar pra alumínio, né? Os mesmos métodos, né? Os mesmos métodos, é. Tem as diferenças, obviamente, eu tô falando que é igual. Mas, é assim, é muito diferente. Mas é muito diferente do aço, por exemplo, né? E muito diferente dos compostos também. Então, assim, alumínio e madeira é uma coisa que não é tão diferente assim. Quando, se você comparar, por exemplo, o composto e aço, né? Na minha visão. Mundos totalmente diversos, entendi. É, a questão de utilidade do material, né? Pode crer. Ok, Sim. Amém. A questão de utilidade do material, né? Jamais.